Música Muito boa noite. Hoje, a gente vive no século XXI e cada vez mais, tudo na vida é uma questão de boa conexão. Tudo. Business, se não tem uma boa conexão, não funciona. Escola, precisa ter conexão. O pessoal quando vai de lazer, vai viajar, ele quer ter uma boa conexão. Viagens. Às vezes a gente fica até tão conectado demais que a gente abusa e passa talvez dos limites. Mas, inquestionavelmente, que o conceito de conexão, estar conectado, é algo indispensável no nosso século. Antigamente a pessoa até perguntava, será que tem Wi-Fi? Hoje em dia nem se pergunta mais, porque já é standard, óbvio que tem Wi-Fi. Então, hoje não é mais um luxo o fato de estar conectado a uma conexão. Queria bater um papo hoje sobre o conceito de conexão e ver alguns tópicos curiosos sobre um assunto que certeza que a gente talvez conhece o assunto, mas é algo muito, muito curioso que eu queria começar por aqui, sobre qualquer assunto. Quando a gente fala sobre algum assunto, quando a gente estuda sobre algum assunto, automaticamente nós melhoramos. Existe algo muito, muito curioso. Quando a pessoa estuda algo, quando a pessoa aprende algo, a pessoa automaticamente melhora. Mesmo que é um assunto que a gente já conhece, a pessoa acaba melhorando. É algo incrível isso. Só o fato de nós falarmos sobre qualquer assunto, isso ativa os neurônios da pessoa e a pessoa fica mais consciente daquele assunto. Querem ver? Eu vou dar um exemplo simples para cada um de vocês. É o seguinte. Se a pessoa, por exemplo, fala quanto que é grave falar palavrão. Vamos dizer que a gente já sabe sobre isso. O que sai da boca da pessoa é algo poderoso e tem tantas coisas bonitas para falar e não palavrão. Então, depois que a gente conversa sobre isso, a pessoa no dia seguinte, ou no mesmo dia ainda, fala ops, falei um palavrão. O conceito da pessoa que ouviu o Shuri falar ops, falei um palavrão, demonstra o quê? Que entrou na cabeça da pessoa, mesmo que ele falou, teve o ops, ou seja, a consciência da pessoa ter falado o palavrão. Se a gente fala sobre sorrir, a pessoa já automaticamente fica mais sorridente. Se a gente fala sobre não ter raiva, a pessoa já tende a se controlar um pouco mais. Qualquer assunto, mesmo que for um assunto que a pessoa já conhece, isso traz consciência e a pessoa começa a viver de uma forma um pouco diferente, já bem melhor, só por escutar e aprender alguma coisa nova. Eu queria falar hoje sobre o assunto de conexão, já que a gente está falando sobre ativar nossos neurônios, no seguinte prisma, é o seguinte, estava um dia aqui no térreo do meu prédio e no cantinho do térreo do prédio, de tudo a gente pode aprender, estava no canto do meu prédio, e vi uma planta que estava meio caída, um galho de planta que estava caído. Dias depois, semanas depois, eu vi que esse galho estava subindo, estava reto já. Falei que estranho, como é que o galho mudou da posição caída para começar a subir? E é interessante, fiquei na dúvida o que aconteceu, eu comecei a olhar um pouco mais melhor, cheguei mais perto do galho, e eu vi que teve algo muito curioso, o zelador fez uma proeza. De tudo a gente pode aprender. O zelador fez uma proeza, o que ele fez? Ele pegou o galho que estava caído, amarrou com uma cordinha em algo lá em cima no teto do muro, ou seja, aquele galho caído estava amarrado com uma cordinha que estava por sua vez amarrada no teto do muro do prédio. E aí, óbvio que o galho preso nessa cordinha acabou crescendo na vertical, com o apoio de quem? Daquela cordinha amarrada no teto do muro do prédio, na parte de cima do muro do prédio. Quando eu vi isso, eu falei, uau, que zelador genial. E eu aprendi uma coisa importante, que uma das formas de nós crescermos na vida é quando a gente se amarra com algo superior a gente. Porque se uma folha, um galho caído, ele é capaz de subir na vertical, porque ele está amarrado em cima com algo maior, certeza que nós, meus queridos, quando a gente se amarra com algo superior, a gente também vai ser pior do que o galho, certeza a gente cresce na vertical. Crescer na horizontal é fácil, mas a gente está falando sobre o crescimento na vertical. E como que a gente se conecta com algo superior, já que se conectar com algo superior faz a gente crescer? Sabem que, eu fiquei pensando, que a primeira coisa que a gente tem que saber, se conectar com algo superior, no caso, se ligar com Hashem, via a tefilah, via a reza da pessoa, é algo que é difícil. A gente vai falar, mas por que é difícil? Só abrir um sidur. É justo por isso que é muito difícil. Porque prestem atenção, não precisa nem abrir o sidur, pode ser conversar em português, em casa, não que não precise ir na sinagoga, não sei o que eu quis dizer, mas tefilah é onde a pessoa estiver. Porque aquela pessoa que reza só na sinagoga, ele não está fazendo tefilah de verdade. A pessoa precisa aprender a conversar com Hashem, independente de onde ele está, em que momento do dia ele está. Quando a gente precisa de Hashem, ou quando a gente quer agradecer Hashem, conversar com Hashem também é chamado tefilah. Mas, já que tefilah é uma coisa contínua, diária, todos os dias, a gente acaba, às vezes, é normal, tendo uma certa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, tefilah é a coisa mais natural que existe no ser humano. Olha que interessante. Quando a gente vê isso como uma obrigação diária, a gente acaba se desgastando. Todo dia. Todo dia fazer a mesma coisa cansa. Mais ou menos, né? Porque quando a gente almoça todos os dias não cansa, tomar café não cansa, jantar não cansa, sushi não cansa, pita não cansa. Mas tefilah, por qualquer razão, é um pouco diferente, ela pode cansar e é normal. Agora, olha que interessante. O outro lado que existe da tefilah, curioso demais, fiquei pensando, é que está inborn na pessoa o conceito de poder fazer tefilah e precisar fazer tefilah. Mesmo quando ninguém, ninguém ensinou nada para a pessoa, eu costumo dizer que todo ateu, ele é ateu, graças a Deus. Como assim? Explico. A pessoa está em uma situação de desespero. Não sabe nada. Sabe duas palavras. Únicas duas palavras que ele sabe. Quais são? Shema Israel. Nem consegue terminar o passuk. Mas ele sabe as primeiras duas palavras do hino nacional. De repente a pessoa está em uma situação de aperto, está atrasado, Deus me livre uma coisa mais grave, longe de cada um de nós. A pessoa fala, Shema Israel. A Shema me ajuda. Como assim? Até ontem você era ateu. Até ontem. E de repente, ah, não sei. O não sei é uma intuição que a Shema colocou na pessoa de se ligar na vertical com a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, de uma forma muito curiosa, vamos lá. A gente vê que tefilah, pelo fato de ser algo contínuo, diário, day in, day out, cansa, é normal. Por outro lado, a tefilah, o conceito de tefilah, de se conectar com a Shema, de rezar, isso, meus queridos, é a coisa que é instintiva no ser humano. Coisa mais normal. O senhor nunca foi educado em nada de religião. Mas, ele, se não souber nem falar o Shema, ele vai falar, ai meu Deus, me ajuda. Como assim? Ninguém te ensinou, não precisa ensinar. Isso vem no chip do ser humano. A Kadosh Baruch Hu colocou dentro de cada um de nós uma necessidade de se conectar com algo maior. a plantinha tem que se conectar com a corda lá em cima. Por conseguinte, eu queria estudar hoje com vocês sobre tefilah, já que é tão importante, já que aqueles eudinhos que praticam alguma mitzvah, praticam a tefilah, tanto tempo a gente gasta por dia nisso. São horas, pessoal, pelo menos uma hora e meia, duas horas todo dia. Fora Shabbat, tá aí por gente que é muito mais. Mas é incrível. Toda tefilah ela é válida, toda. A Shem ama cada letra de tefilah que a gente faz. Mas se a gente puder fazer um pouco melhor e a gente se sentir melhor também e aprender alguma coisa mais legal ainda, why not? Então vamos lá. É o seguinte, qual que é a função da tefilah? Qual que é a razão que nós fazemos tefilah? Qual a função da tefilah, meus queridos? Por que fazer tefilah? O primeiro ponto que existe na tefilah é lembrar que a tefilah é uma das mitzvot da Torah. A gente esquece isso. Sempre fala rezar é para pedir para a Shem. Também, mais um minuto, antes disso, uma das mitzvot da Torah é o conceito de fazer tefilah. Se alguém perguntar para a gente, olha, por que você coloca a tefilah em? Porque a Shem mandou. Por que você, senhora, acende a vela de Shabbat? Porque a Shem mandou. Tefilah, fora que é para pedir para a Shem, e a Shem adora escutar a gente, porém, antes disso, ou junto com isso, o tefilah é uma das mitzvot de a Shem. Às vezes a gente fala, eu fiz tefilah e a Shem não me escutou. Óbvio que ele sempre escuta a gente. Às vezes ele fala sim, às vezes não. Mas quando a gente coloca a tefilah, a gente não fala, eu coloquei tefilah e a Shem não me escutou. Por que? O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que tefilah é uma mitzvah da Torah, em alguns momentos. Ou, de acordo com outros fosquinhos, todo dia, tanto faz, mas é uma mitzvah importante que a gente precisa fazer. Por que isso, queridos? Porque tem um segundo detalhe dessa mitzvah, o primeiro é estar fazendo uma mitzvah da Torah, conceito de tefilah, o segundo é, eu estou me conectando com algo maior chamado Akadosh Baruch Hu. Eu estou conectando o meu galho, no exemplo anteriormente mencionado, com uma corda que está presa lá em cima, no lugar mais alto chamado Akadosh Baruch Hu. Olha que interessante. Amidah, que os ascanazinhos chamam de Shmona Isre, ou Sfaradim de Amidah, a mesma coisa, são aquelas 19 brahot que a gente faz todos os dias, Shaharit, Minchá e Arvit. Fiquei pensando, e acompanhem comigo, quando a gente fala, por exemplo, para o pessoal, todo Sfaradim em especial, essa não pode pular, Baruch Atashem Mevare HaShanim, a braha que fala sobre par e nasá, sobre sustento. O que a gente está falando quando a gente fala Baruch Atado, nome de Hashem, Mevare HaShanim, que Hashem abençoa financeiramente, o ano da pessoa. Ou quando a gente fala, Baruch Atashem, que Hashem traga paz para o povo iudi, não só para o povo iudi, para cada um de nós também. Quando a gente fala, Baruch Atashem, que Hashem cura os iudi, todo mundo, não só a gente, a gente tem que fazer tefilar pelos outros, a tefilar é sempre no plural. O que a gente está falando? E nas 19 brahot conta a mesma coisa, que nós temos que entender, esse é um dos pontos da tefilar, Baruch Atashem, Mevare HaShanim, que quem coordena a par e nasá da pessoa é Hashem. Quando a gente fala, Baruch Atashem, no exemplo anteriormente mencionado, Mevare HaTamo Israel, Ba Shalom, que Hashem, traz paz para a pessoa e para os outros, eu digo, do povo, na verdade é, entender que quem manda a paz para a pessoa, o provedor de paz, é Hashem. Quando a gente fala, Baruch Atashem, Terceiro exemplo anteriormente mencionado, quem manda a cura de verdade para a pessoa, Hashem. Quer dizer, uma das coisas magnas da tefilar é, estou indo fazer a mitzvada da Torá. Segundo ponto, meus queridos, é entender que Rachamim instituíram 19 brahot, para a pessoa parar, e olhem que forte, três vezes por dia, entender que nesses 19 assuntos, que são as brahot da Midah, o provedor de tudo isso, é um só Hashem. Eu posso trabalhar, mas a barachá depende dele. Eu posso, que não precise, ir no médico, mas a cura de verdade depende dele em maiúsculo. Eu posso estar um pouco perturbado, e agora eu fiquei mais calmo, mais pacífico com o Shalom. O Shalom depende do meu esforço de procurar ajuda, mas, mais de que tudo isso, Baruch Atá Adô, que Hashem, que é o provedor de tudo. Por que isso é tão importante? Porque a gente trabalha, pessoal, acompanhem comigo, não tem que imaginar que a pessoa Baruch Hashem reza Shacharit, Minchá e Arvit, com o Minan na sinagoga. O melhor dos casos, a pessoa vai para o Shacharit, entre Shacharit e Minchá tem 10 ou 12 horas do dia, onde a pessoa está fora, trabalhando, almoçando, comendo, passeando, fazendo suas atividades. Durante essas 12 horas, a pessoa vai se distanciando automaticamente, sem querer, provavelmente de Hashem. A gente precisa se amarrar de volta no porto e ancorar a nossa mente no Baruch Atá Shem 19 vezes em cada uma das Midot, para lembrar das Brachot da Midah. Cada um dos pontos da Midah, é importantíssimo isso, lembrar que o provedor daquilo, deep down, de verdade, o gerador é Hashem. tem cabos de conexão que são nossos contatos, nosso esforço, nosso estudo, mas o provedor de verdade lá atrás, o gerador é Hashem, para tudo isso. Tente imaginar, por exemplo, Baruch Atá Shem que Hashem dá sabedoria para a pessoa. Olha que interessante, de onde veio essa Brachá, queridos? Tem um dos comentaristas chamado Shibole Aleket, ele conta para a gente sobre Tfilá, no capítulo 18, ele fala algo magnífico. Yosef estava na prisão, quando Yosef está na prisão, avisam ele que o faraó quer falar com ele, porque entenderam que ele sabe interpretar sonhos. interessante demais, de repente Yosef vai falar com o faraó, só que na frente do trono do faraó haviam 100 escadas, havia lá 100, desculpa, 70 degraus de escada, 70 degraus de escada, por quê? Porque o faraó, para chegar para o faraó tinha que passar por 70 degraus e cada degrau representava um idioma, só quem sabia 70 idiomas podia falar com o faraó, Yosef não sabia 70 idiomas. Yosef foi convidado para falar amanhã com o faraó, ele precisa falar, mas para chegar lá em cima, no trono dele, tinha que subir 70 degraus, e não tinha elevador de shabat, tá bom? Não sei se o faraó se arrependeu depois de fazer isso tão alto, mas 70 degraus, olhem que incrível, foi nesse momento, diz o Shiboleleket, que foi instituído a Brachá de Roninadad. Yosef pediu para Hashem, Hashem, eu preciso falar com o faraó, eu não sei 70 idiomas, como que eu vou chegar lá, fazer o que? Baruch Atado, Honen Hadat, que Hashem dá de presente, Honen Hadat, sabedoria para a pessoa, nesse momento, Yosef ganhou a sabedoria de ter 70 idiomas e conseguiu falar com o faraó e o resto da história. Olhem que power, olhem que magnífico, o conceito que existe aqui, entender que Hashem, no caso, aqui de Yosef, era o provedor também de Roninadad, para a gente faz todos os dias da sabedoria da pessoa. Tudo que a gente tem vem de Hashem e tudo que a gente ainda não tem em Bezat Hashem que venha com saúde também vem de Hashem. Às vezes, a gente se questiona por que eu não tenho tal coisa? Pode querer mais. O ser humano é ambicioso, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, se a gente lembrar que é Baruch Atado, Evare HaShanim, por exemplo, se for falar de sustento, ou se for falar de cura, Baruch Atashem, Rofechol e Amoisrelo, cada uma das 19 Brakhoda me dá, por que eu não tenho? Porque se a gente entende que é Baruch Atado, olhem que profundo, o pessoal fica pensando, é Hashem que manda. Quando eu falo Baruch Atado, Evare HaShanim, eu não só que estou pedindo mais para nascer para Hashem, mais sustento para Hashem. Eu estou reconhecendo que meu sustento vem integralmente de Hashem. Então, se hoje ele está nessa quantia, é por que vem de Hashem. Então, não tem por que eu ficar chateado hoje. Eu posso pedir amanhã para ter mais, Hashem quer que a gente pede para ele. Mas, as of today, cada uma das 19 Brakhoda me dá, é para a gente se conscientizar, e que magnífico, que é Baruch Atado, que o provedor daquilo é Hashem. E a gente entender isso. Então, o Tufilá tem dois pontos por enquanto. Um, estamos indo fazer uma mitzvah importante. Dois, uma conexão com Hashem e reconhecer que todos esses assuntos não me dá, o provedor disso é Hashem. Eu posso pedir, eu devo pedir, mas reconhecer que até agora o que eu tenho é de Hashem. Então, não tem como ficar insatisfeito, porque ele que mandou para a gente, ele sabe o que é melhor para a gente, e ele ama a gente mais do que qualquer um. Terceiro ponto que existe em Atufilá, é um conceito chamado pedido. Hashem quer que a gente peça para ele. Pode pedir, pode não, não pode, deve pedir. Olha até onde vai isso. Agumara conta para a gente no tratado de Moed Katana na página 18b o seguinte, que Agumara fala que em Chola Moed durante a festa de Sukkot, de Pesach, durante os oito dias, não se pode ter outra alegria. A alegria tem que ser a festa, Sukkot, Pesach. Agora Agumara pergunta será que pode fazer um noivado em Chola Moed? Uma pergunta na Alahá também. Será que pode fazer um noivado em Chola Moed? Diz Alahá para a gente que pode. Shumuel fala na Agumara e Moed Katana que pode. Ah, mas por quê? O pessoal vai desfocar da alegria de Pesach ou de Sukkot. Vai agora focar no noivado, achando que a gente foque nesses oito dias em uma coisa só. Pesach ou Sukkot. Se a Agumara nesse caso pode, por quê? Diz Shumuel, Shema e Kademeno Ahre. Porque se eu, Avraham, exemplificando, não noivar com o Sará, talvez outra pessoa vai pegar minha noiva. Então, aqui é uma exceção à regra que mesmo quando é Chola Moed, que a gente tem que focar na alegria, por exemplo, de Sukkot ou de Pesach, vai ter que pegar um dia e focar na minha alegria pessoal e cair fora do foco de Pesach ou Sukkot. Por quê? Porque se eu não fizer isso hoje, talvez alguém vai pegar minha noiva. Espera aí. Como isso é possível? Pergunta Agumara. Como assim? Se eu fizer, se eu não casar com ela agora e eu deixar para a semana que vem, talvez alguém vai pegar minha esposa? É impossível isso. Por quê? Diz Shumuel Lanagumara, uma pergunta paulisíssima, que tem uma batkol, uma voz celestial, que ela sai, é o que a gente chama de intuição hoje em dia, talvez, uma profecia e anuncia o seguinte, bat pelonile polonile, todo mundo conhece isso, que fulana deve casar com fulano, tua alma gêmea, minha alma gêmea, nossa alma gêmea, cada um tem uma. Agumara fala entre parentes também, sade pelonile pelonile, o campo, a casa da pessoa também já está pré-designada de antes, onde ele vai morar, o que ele vai trabalhar. Então, pergunta Agumara, como que é possível que a pessoa pode noivar em Rolamoed, nos dias intermediários de Sukkot e de Pesach, porque alguém vai roubar a esposa dele e a noiva dele, e se ele não noivar, espera até a semana que vem. Mas está decretado já com quem a gente vai noivar, não dá para mudar isso. Agumara diz, boa pergunta, e a resposta é a seguinte, não é que talvez outra pessoa vai vir pegar minha noiva, é que talvez alguém vai fazer tefilar, ganhar o status de poder pegar a noiva de fulano. Avram, pode ser que ele perde a posição de casar com o Sará, e agora Reuven, ou Shimon, nomes aleatórios, podem ganhar essa posição através da tefilar. Olhem que interessante, Urashi, Urán Lanagumara, os comentaristas, trazem uma explicação muito curiosa, depois quem quiser vale a pena ver, mas a ideia não foge do tema. A pessoa pode pegar o Shidur de outra pessoa se ele fizer a tefilar. É algo incrível o poder da tefilar. O primeiro é a mitzvah da Torá. Segundo, o que a gente falou é o quê? Que é uma conexão com a Shem, entender que ele é o provedor de tudo isso. O terceiro ponto é que a tefilar muda a gente de status, a gente pode fazer pedido, a gente pode ser outra pessoa depois da tefilar. A tefilar pode ser um trampolim para que a pessoa mude o destino dele. E se a pessoa não fizer tefilar, ele pode viver a vida inteira de classe econômica reclamando. A Shem fala, porque você não pediu para mim, eu te mudava para a business, te mudava para a primeira classe, você nunca me pediu. Tamanho é o poder da tefilar. Noiva agora, não espera a semana que vem, mas pela Lajá devia ser melhor esperar. Mas não dá, no caso aqui é urgente. Por que é urgente? Porque talvez alguém vai pegar minha esposa. Mas como? Já tinha uma voz celestial anunciando quem vai ser a esposa de cada um de nós. Marido, esposa, ou cônjuge. Você é com Mará? Talvez ele vai pegar o meu lugar. Por quê? Vai fazer tefilar e ganhar o meu posto. Pessoal, olhem o poder de pedir para a Shem algo. E a Guarara, dez páginas depois, mesmo a Guarara, Moed Katar, na página 28A, conta para a gente algo interessantíssimo. As três coisas que qualquer ser humano procura na vida, que ele mais procura. Top Sellers. As três coisas que a pessoa mais procura. Hayé, Beni, Mezone, vida longa, saúde, Lechai, Beni, filhos maravilhosos, e Mezone, dinheiro. O que tem de melhor do que isso? Tem uma situação financeira estável, filhos saudáveis, vida longa, é tudo do bom e do melhor, não precisa nem de férias, talvez. Rava diz, esses três ingredientes da vida da pessoa, são esses três elementos da vida da pessoa, filhos saudáveis, vida com saúde, filhos bem sucedidos, e Parnassá, Lobis Chuta Taliamita, não depende do mérito da pessoa, então depende do que? Elabem Maslá, depende do Maslá, contas celestiais de Hashem, que conhece o mundo da criação até o final. Porém, o Ritva fala para a gente, um dos comentaristas, um dos rishonim da época do Rashi, diz o Ritva, que é difícil trocar o Masal da pessoa, trocar o destino da pessoa, porque depende do Masal essas três coisas, não tem como mudar isso. Só que logo em seguida, o mesmo Rava, que diz que tudo, esses três elementos dependem do Masal da pessoa, diz o seguinte, eu pedi três coisas, disse Rava, duas delas eu ganhei e uma eu não ganhei. Rava falando sobre si próprio, eu pedi a sabedoria de Rav Hanina e eu ganhei e Hashem me deu, eu pedi para ter a riqueza de Rav Hanina também e eu consegui ganhar, e eu pedi para ter a naval humildade de Rav Baruna e isso Hashem não me deu. Então, óbvio que a pergunta óbvia é, como assim? Rava falou que tem três coisas, aqueles três elementos que não dependem da gente, dependem do Masala celestial da pessoa, porém, logo em seguida, Agumara fala que Rava pediu para ter sabedoria como fulano, dinheiro como fulano e humildade como fulano, a sabedoria e o dinheiro ele ganhou, a humildade ele, Hashem não atendeu o pedido dele, mas como assim? A gente acabou de falar que riqueza não depende da pessoa, depende do Masala, então como que ele pediu e Hashem deu para ele e a mesma pessoa que falou isso? O Maharsha comentarista sobre Agumara responde o seguinte, que o mazal da pessoa que coordena a vida da pessoa, pessoal, olhem que power, o mazal da pessoa coordena a vida da pessoa, porém, diz o Maharsha algo estrondo, adfilada a pessoa, é capaz de mudar o mazal de cada um de nós. Nada é definido desses três assuntos a não ser por um elemento, o mazal. Filhos maravilhosos, bem-sucedidos, educados, tudo do bom e do melhor. Vida longa, saúde, zero colesterol, zero estresse, tudo do bom e do melhor. E situação financeira, seis estrelas, Dubai. O que tem melhor do que isso, pessoal? Isso depende do mazal da pessoa. Mas como? Só que o mazal da pessoa, ele não é travado. Através de uma tefilá caprichada, a pessoa é capaz de mudar o mazal dele. Pessoal, olhem que power o poder da nossa tefilá. como? Como se muda o mazal? Se tudo foi decretado quando a pessoa nasceu, tudo menos como a pessoa se comporta espiritualmente. Isso a gente escolhe. Mas há sustento e daí por diante. Foi decretado anteriormente. A gente normalmente faz o contrário. Eu sou assim, religiosamente já sou assim. Eu nasci assim, acabou, já podia, já sou assim, não tem o que fazer. Mas financeiramente eu vou atrás. É o contrário. A chama já decretou o share de cada um, menos espiritual. Agora, quando a gente reza de verdade, pessoal, aí sim a gente é capaz de mudar o nosso mazal. Assim diz o Marchá. Eu entendo isso da seguinte forma. O exemplo, que não seja prático para mim, não digo nós, mas a situação a gente pode imaginar e pescar a ideia. A pessoa vai no médico e o médico fala, olha, meu querido, sinto muito, não tem solução. Essa tefilá pós-médico não tem solução é aquela tefilá imbatível. Porque eu sei que só tem ele maiúsculo agora. Não é uma tefilá aché me ajuda, mas na verdade eu estou com a minha cabeça no médico. É aché me ajuda não ter minha cabeça em mais ninguém. Essa tefilá power, eu acredito piamente em aché, essa tefilá é capaz de mudar o mazal da pessoa. Por exemplo, a pessoa vai precisar fazer passaporte, quer viajar, para as férias, mesmo que é uma coisa gostosa, nada grato. Visto para não ser aonde, impossível, eu não tenho datas. Aí você aciona os contatos para ver se teu amigo consegue falar, conseguir um despachante, algum quebra galho, não rolou. Não tem o que fazer. aché, por favor, me ajuda. Essa tefilá não existe igual, porque eu não estou dependendo mais do despachante, do gerente, de quem for. Agora é só eu e você, aché. Eu sei que só tem você. Não é razar com o barulho, aquela tefilá, aché, não, aqui é tefilá de verdade. Todas tefilot valem, todas, aché, não rejeita nenhuma, mas a gente está falando da tefilá para saber o que é tefilá de verdade, aquela cem pontos. Quando a gente coloca todas as fichas num endereço só, esse endereço é a Shem, a gente está crescendo para cima, se conectando mais alto, e aí aqueles três elementos que dependem do mazal, diz o marchar, com uma tefilá dessa, muda o mazal da pessoa, mesmo que foi predestinado quando a pessoa nasceu, que ele ia ter X, financeiramente. Filhos Y, saúde Z, depende do mazal, algo maior, contas de Hashem, essa equação de Hashem pode ganhar um upgrade com uma tefilá caprichada com chantilly e morango em cima. Agora, por que isso? Como que eu fazendo tefilá caprichado, vamos abalançar, pessoal. Caprichado quer dizer parar um segundo, vou no miniar, essa comida é muito importante, pego um sidur, faço uma tefilá um pouco mais devagar, olhando a tradução, pelo menos de uma brajá, de duas, eu olho, eu aprendo, quero falar com Hashem, eu converso com Hashem nas partes permitidas da midá, do chomei tefilá, ou no fim da midá, eu falo em português, Hashem, em francês, cada um, o idioma que entende, espanhol, falo com Hashem, isso é fazer tefilá para Hashem, isso muda quem somos nós, é saída econômica para business, da business para a primeira. Ah, mas por que eu não consegui? Você nunca pediu de verdade, a gente nunca pediu de verdade, talvez. Agora, tefilá é capaz de mudar uma zala até da pessoa? Mais um minuto, como assim? Tem uma pergunta aqui, essencial, que eu não sei se a gente já se perguntou, não pode parar o churro no meio, por favor, tá bom? Mas a pergunta é a seguinte, rezar devia ser a maior haverá do mundo, a maior haverá, como assim, Rabino? Você acabou de falar que é um mitzvah? Sim, explico. Racionalmente, deveria ser, óbvio que não é, rezar é a maior haverá do mundo. Why? Lama? Porquê? Explico. Porque, pessoal, se Hashem decidiu que essa pessoa tem que ter tal sustento, tal desconforto na vida, como que a gente pode rezar para mudar a vontade de Hashem? Quem somos nós para mudar a vontade de Hashem? Fulano não casou ainda, vamos fazer tefilá para ele achar um churro. Peraí, se Hashem achou que ele tinha que passar por esse desconforto, que é muito chato, mas no macro Hashem entendeu isso, é porque esse é o melhor para ele, porque Hashem ama a gente mais do que um pai e uma mãe junto. Então eu vou rezar agora para mudar a vontade de Hashem? Devia ser uma verá, não uma mitzvah. Pergunta Powers. Olha, interessante. Já rezou milhões de vezes, talvez nunca perguntou, nunca pensou sobre isso. Elia Lapiana responde o seguinte, ouvem os tambores porque essa merece. Ele fala que tefilá é o que a gente explicou até agora. Não é para mudar a vontade de Hashem, porque Hashem sabe o que é o melhor para a gente e sempre que é o nosso melhor, não dá para mudar a vontade dele. Ah, então, qual é o propósito da tefilá? Genial. É mudar quem nós somos. Giant. Quando a gente faz tefilá, a gente se conecta com algo maior, mais elevado, a gente cresce na vertical. Então se agora a gente estava ilustrando no degrau 40 da escada, vamos dizer que a escada vai de 0 a 100, ilustração mais uma vez. E no degrau, quem está no degrau 40 da escada não merece ter um Shidur, por exemplo. Se eu fizer tefilá e eu crescer, eu vou para o 41, 42, 45, cada tefilá faz a gente subir mais. Quando eu chegar em um certo degrau, eu já vou merecer outra coisa, eu vou merecer o Shidur, ou uma parnação sustento melhor, ou menos trânsito, ou ter mais facilidade com meus filhos, sei lá, qual é a coisa que a gente precisa. Quer dizer que a tefilá não vem mudar a vontade de Hashem, porque senão devia ser uma verá reza. E é uma mitzvá. Como pode ser? Que a tefilá não é para mudar a vontade de Hashem, é para mudar o nosso eixo X, aonde a gente se encontra de zero a cem. Quanto mais alto, mais perto de Hashem, lá em cima é cobertura, quanto mais perto da cobertura, mais luxo tem, jacuzzi, tem helicóptero, um monte de coisas. Então, quando mais a gente sobe, mais a gente se aproxima de Hashem, mais brahoto, mais perder a gente ganha. Quanto mais perto de Hashem a gente está, mais maravilhosa é a nossa vida. falamos três pontos. Um, mitzvá. Dois, se conectar com Hashem, entender que tudo vem dele. E três, lembrar que a tefilá tem um propósito também de a gente pedir para Hashem e mudar o nosso level de onde nós estamos. Não mudar a vontade de Hashem, mudar quem somos nós. A tefilá muda a pessoa. Agora, se a gente quer aprender de verdade o que é a tefilá, olha para uma criança fazendo tefilá, eu acho. Aquela pureza, aquela ingenuidade, no bom sentido, é algo maravilhoso. A história se passa em Shavuot. Um menino chamado Shimshon chega para o seu pai e fala Abba, deixa eu ir para a sinagoga. A gente sabe que em Shavuot tem o costume de passar a noite em claro, na sinagoga, estudando Torá, escutando o shiur e daí por diante. E aí o pai olha para o filho e fala, olha, eu quero muito deixar você ir, mas você tem seis anos de idade, não posso te deixar ir. Fica a noite inteira acordado é desconfortável, a tua idade. Agora você vai dormir, amanhã o Abba fica com você. E a criança fala, por favor, Abba, eu quero ir na sinagoga no Betacléssico. O pai fala, para seis anos não dá. Ok. O pai chega na sinagoga, fica lá uma hora, duas horas, ele fica um pouco preocupado, fala, poxa vida, meu filho quer vir na sinagoga, eu não deixei ele e tal. Talvez eu estou fazendo errado. Ele fala, eu preciso andar agora dez minutos para ir para casa e dez minutos para ir para a sinagoga de novo se eu quiser buscar meu filho. Ele fala, acho que vale a pena. O pai sai da sinagoga no meio, anda dez minutos, chega em casa e ele vê o filho parado na porta da casa. Então, o pai pergunta para ele, filho, passando assim mais de duas horas que eu saí de casa, você está parado aqui, me conta o que você está fazendo. Fala, como assim, Abba? Estou esperando você para me levar para o Betacléssico, para a sinagoga. Ele fala, mas eu tinha te falado que não, é te levar e agora eu mudei de ideia. Como você sabia que eu ia voltar? Diz Shimshon, seis anos de idade. Como eu sabia, pai? Simples. Porque eu fiz tefilá para Hashem e eu sei que quando a gente faz tefilá para Hashem, Hashem também é nosso Abba, nosso pai, certeza que ele vai nos escutar. Pessoal, isso é tefilá. Ele é meu pai, certeza que ele vai me escutar. português, Deus é pai, é isso mesmo. Ele é meu pai, ele vai me escutar. O menino ficou na porta, falou, eu tenho certeza que meu pai vai chegar, não tenho dúvidas. Quando uma pessoa faz uma tefilá assim, eu não tenho dúvidas, a tefilá é respondida na mesma proporção. Porque prestem atenção, aqui tem um ponto, power. Power, história verídica. Esse menino Shimshon depois se tornou um grande Rav no futuro. Matematicamente falando, a chance de Hashem atender a gente, já que esse terceiro ponto que a gente está falando agora é que a tefilá tem um conceito também de fazer pedidos para Hashem, Hashem gosta de escutar nossos pedidos, faz carinho nos ouvidos de Hashem. Então é o seguinte, a chance de Hashem atender nossas tefilot é diretamente proporcional a quanto a gente acredita na nossa tefilá. Repito, a chance de Akadosh Baruch Hu nos escutar mais, porque Hashem sempre escuta a gente, vai escutar a gente melhor ainda e mais carinhosamente ainda e atender nossos pedidos mais rápidos, ela é diretamente proporcional a quanto eu confio na minha tefilá. Quer dizer, se a pessoa faz tefilá, Hazak Baruch Hu e sai, ele acreditou naquele dia mais ou menos, bem pouco. Se a pessoa para um segundo e fala, Hashem, por favor, me ajuda. Fala em português. Se a pessoa, não só na midá, pessoal, se a pessoa está no escritório dele e está com problema, a mulher está em casa com problema, no carro, cuidado quando estiver dirigindo, mas em outros momentos. A pessoa fecha o olho um segundinho e fala, Hashem, eu conto com você para me ajudar. Como? Não sei. Eu entrego nas suas mãos, eu não vou dar dicas para Hashem como me ajudar. Mas quanto mais eu confio em Hashem, eu entendo que ele é o provedor mais forte é o poder da minha tefilá. ele é infinitamente mais forte. É diretamente proporcional quanto a gente confia em Hashem. Independente de quem for a pessoa, precisa ser o grande irafo, porque pode ser o pequeno Yodi ou a pequena Yodiá. E é muito feio falar o pequeno Yodi ou a pequena Yodiá porque nenhum Yodi ele é pequeno. Escutem só essa história. Yaudit, ninguém famoso, não é história de Hollywood, é história verdadeira. Yaudit estava com dor de cabeça. Estava com dor de cabeça. Não conseguia dormir três e meia da manhã. Ela falou, olha, sabe o que? Levantou da cama em vez de ficar rodando de um lado para o outro e o Baruch Hashem não mexeu no celular no meio da noite para que que precisa? Então, ela pegou algo chamado Terrilim e começou a ler Terrilim. Ela falou, olha, meu filho está na batalha. Era o ano de 1982 quando tinha guerra com o Líbano. Eu vou fazer um pouco de Terrilim para ele e óbvio que para outros Eudim também que precisem. Que precisam. Logo, isso acontece sexta-feira à noite e três e meia da manhã da frente do Tefilá. Sábado à noite termina Shabbat. Toco o telefone em casa e sabem que os soldados não podem ligar porque é perigoso ligar. Tem dia para ligar, momento para ligar, tem todo um esquema lá. Então, ele saiu da batalha, aparece que o filho dela e conseguiu ligar para casa. E aí ele fala, o filho liga para casa e fala para o pai, Abba, preciso muito falar com você. O pai fala, claro, pode falar. Fala o seguinte, Abba, história verdadeira, queridos. Ontem à noite quase que eu me despedi desse mundo. Aí o pai fala, o que aconteceu? Estava aqui no Líbano, nessa guerra, e uma granada caiu do meu lado e ela quase explodiu no meu pé. Pessoal, todo quase, é um milagre. Todo quase, quase bati o carro, quase cheguei atrasado, quase fiz um vestimento ruim, quase achando. E a granada quase explodiu, voltando a história, no meu pé. O pai ficou assim, não conseguia falar. mas filho, como você está? Pai, jogaram uma segunda granada, ela caiu do meu lado, aberta, e também não explodiu. É incrível como eu estou vivo, pai, eu nem sei te explicar, porque erros não acontecem duas vezes. O pai pergunta para o filho, filho, que horas que era isso? Aí o filho fala, pai, que detalhe inútil que é esse, que horas que era? Fiquei vivo, não muda que horas que era. O pai fala, claro que muda. O filho fala, não muda. O pai fala, por favor, me conta que horas que era. O filho fala, pai, deve ser, eu olhei no relógio assim, um pouco antes, era três e quinze, deve ser umas três e meia da manhã. O pai pega o telefone, fala, olha, eu vou te passar a imã, a tua mãe, agradece ela. E o filho fala, não entendi. Três e meia da manhã, sua mãe abriu o livro de Terrilim e fez Terrilim por alguns minutos. No mesmo momento que as duas granadas abriram e não explodiram. Pessoal, a filada pessoa, ela atinge muito mais do que a internet, ela vai muito mais longe, milhares de quilômetros. a gente nem sabe onde mirar, a chama ajuda, a nossa tefilada é a mira correta. Um passo adiante, o Zohar conta para a gente que no Terrilim tem três vezes a palavra Tefilá-le. Tem Tefilá-le-David, uma tefilá para David, a melech, Tefilá-le-Moshe, uma tefilá que Moshe Rabbeinu fez. Terrilim não foi só escrito por David, foi escrito por Moshe também. E tem Tefilá-le-Ani, Tefilá, para um pobre. Pergunta o Zohar, qual tefilá é mais potente? David a melech, Moshe Rabbeinu, ou um pobre? A gente está falando de David a melech, a gente nem sabe o que é isso. Moshe Rabbeinu, impossível imaginar. Um pouquinho a gente entende, um por cento. Moshe Rabbeinu, David a melech, ou Ani, o pobre? Diz o Zohar a Kadosh, o pobre, sem desmerecer a tefilá de David e de Moshe, mas estou repetindo só o Zohar. Como é possível? Mais do que Moshe Rabbeinu, mais do que... Diz o Zohar a Kadosh, o pobre depende cem por cento de Hashem. Ele sabe que o único endereço para ajudar ele é Hashem. Moshe Rabbeinu, que também é gigante, mas talvez é 99,999, não sei nem se pode falar isso. Mas, de qualquer forma, o Ani, ele sabe que só tem Hashem, ele não tem mais ninguém para poder ajudar para ganhar o pão com manteiga de hoje. Então ele pede tefilá para Hashem, somente Hashem. A tefilá de um Ani. Qualquer pessoa que está pobre em sabedoria, em Shalombay, educação dos filhos, cada um de nós tem alguma lacuna. Diz o Zohar a Kadosh, quando a pessoa entende que o endereço é Hashem, isso é mais forte do que tefilá de Moshe e tefilá de David. Estrondo. Estrondo, pessoal. Qualquer um. De verdade, é olhar para tefilá com mais carinho. Coisas que... A gente nunca pensou sem te olhar para tefilá, a gente vai começar a perceber. Querem ver? Um detalhe muito curto. A tefilá inteira, quem está falando com quem? Toda a tefilá. A gente, com Hashem. Menos um lugar. Qual é o único lugar que Hashem está falando conosco? A gente já falou mil vezes, dez milhões de vezes, nunca percebeu. Shema Israel. Ve-ahavta et Hashem. Elokech Hashem está falando me ama. Toda a tefilá é gente com Hashem. O único lugar que Hashem falando com cada um de nós é quando nós recitamos o hino nacional Shema Israel. Pessoal, quando a gente abre o ciduro, a gente aprende milhões de coisas. Quando a gente procura sinceridade no que a gente está falando, é outra coisa. De verdade. É ser sincero. Contam que tinha um rabino que estava ajudando um casal que está com um problema de shalom bait, marido, esposa. Então, o rabino entendeu que se o marido trouxesse um agrado para a mulher, é isso que ela precisava. Toda mulher precisa. Então, o marido chegou lá e o rabino falou para ele, vai comprar flores para a tua esposa e deixa em casa. Ela vai fazer uma surpresa. eu acho que teu casamento vai virar diferente. Naquele momento, óbvio que o aluno do rabino foi lá no tono da cadernetinha dele lá, tudo certo para fazer. Chegou na floricultura, viu a flor que o rabino mandou comprar, escreveu o cartão como o rabino pediu, colocou lá o buquê maravilhoso, deixou em casa. De repente, o marido está no trabalho, liga a esposa, fala, olha meu, recebi um buquê de flores maravilhoso. Você que deixou em casa viu um cartão lindo. Fala, sim. A mulher fica, uau, fala, eu te amo. Mas por que você fez isso? O marido diz, por quê? Eu fui no rabino, ele mandou, então eu segui as instruções, eu comprei flores, eu escrevi o cartãozinho e eu deixei lá. Óbvio que essas flores não valem nada. Por quê? Porque eu só fiz porque o rabino mandou. Não era nada disso que a esposa queria escutar. Agora, quando a gente faz desfilar porque está escrito no sidur, é diferente. Sempre vale. A chama nunca rejeita. Sempre vale. Mas pessoal, é bem parecido, não é igual, mas é bem parecido que quando a pessoa, olha, eu comprei flores porque o rabino mandou. Essas flores eu não quero. Eu quero flores que vêm de você. Atfilá que vêm de cada um de nós. É isso. Adiciona algo pessoal na midá para ficar um pouco mais personalizado. quando estiver fora da sinagoga, aprendemos nós a conversar com a chama. A chama me ajuda. A chama muito obrigado. Conversar com a chama em português. Pessoal, às vezes tem uma banda maravilhosa, custa um valor exorbitante, músicos treinados. Às vezes vem um passarinho na nossa janela quando a gente não espera e começa a piar com uma música tão bonita, dá um banho na banda. Às vezes tem a banda de Moshe Rabenu, de Davida Meller, de Shlomo Meller, pessoas gigantes, Rabia Kiva. E nós somos pequenos pássaros na janela. A Shem fala, eu quero essa atfilá no século XXI. A do passarinho de cada um de nós, porque às vezes ela dá um banho, claro, sem desmerecer nenhum desses gigantes. Mas faz cócegas e faz a Shem sorrir e agrada a Kadosh Baruch Hu. Já que a gente está falando sobre atfilá, eu queria terminar com uma história onde a atfilá traz a gente cada vez mais perto da gente e de outros. História verdadeira. E com isso a gente termina. A história se passa, meus queridos, quatro da tarde em Israel num táxi. As melhores histórias acontecem em Israel no táxi ou no ônibus. Num táxi e aí Rav Miller, o nome é aleatório, mas a história é verdadeira. Rav Miller estava precisando ir falar com Rav Shach. Esse Rav, que a gente chamou ele agora de Rav Miller, ele era Rav Mbatiam. Ele tinha perguntas muito importantes referente à congregação dele, à cidade. Perguntas importantes de como... E não sabia como se resolver. E o certo, o Baruch Hashem a gente tem sábios grandes, então ele foi para o Rosh Vadiponovic na época, Rav Shach. Ele pega o táxi, ele entra, ele olha para o relógio e vê que tem trânsito, fala para o taxista, olha, se você puder agilizar um pouquinho porque eu tenho daqui meia hora, quatro e meia, um encontro com o Rosh Vadiponovic, Rav Shach, famoso, e eu queria que chegasse lá na hora, quatro e vinte e cinco, e desse jeito eu tenho medo de chegar atrasado. O taxista correu, etc e tal, fez malabarismo, e aí na ida, nessa meia hora, ele começaram a conversar e o taxista falou para ele, quem é esse tal de rabino que você está indo? Ele falou, você não conhece o Rav Shach? Ele é o Rosh Vadiponovic, é um gigante. Eu falei, eu não conheço. Então, continuou conversando e esse rabino falou, olha, talvez se você quiser você pode entrar comigo. Ele falou, olha, puxa vida, eu bem que gostaria. Ele falou, mas tem alguma coisa que você precisa? tem um amigo que está muito, muito doente. Ele falou, claro, entra comigo. O Rav Miller entrou, fez as perguntas dele, logo em seguida chamou o motorista do táxi para entrar. Ele falou para o Rav Shach, olha, ele não conhece nada de Torá, nunca teve o privilégio, mas tem alguém que ele quer contar para o senhor que está enfermo, para o senhor fazer uma tefilá. Ele falou, Rav Shach, claro. Rav Shach pega o Sidur, conversa com essa pessoa, fala oi, conhece ele dois minutos, depois ele pega o Sidur e faz o Mishiberach, tefilá para o enfermo. E aí o Rav Shach fala para ele, olha, eu preciso saber o nome da pessoa para poder fazer a tefilá. O taxista fala, claro, o nome do meu colega é Roque. O Rav Shach, olha, entende que Roque é um nome de cachorro. Atenção para essa parte final da história que a gente termina. Rav Shach, maiúsculamente, vou falar duas palavras, sem hesitar, pegou o Sidur, e o sem hesitar é indispensável na história. Mishiberach rabotei no Avraham saqueiakó, fez teili, que a chamada ele foi a xilemá para Roque. E aí depois o Rabino que estava lá do lado perguntou do Rav Shach rabotei fez teilar para o cachorro dele. Se o Rav Shach que muda, se com uma tefilá eu posso aliviar mais o coração do um Yehudi, fazer ele mais feliz, o que muda se é para um cachorro ou se é para outra pessoa. Ele é o amigo dele, então ele merece uma tefilá. Que a gente possa fazer tefilá, fazer mitzvah da Torah, se conectar com a Shem, pedir para a Shem, pedir de verdade e que a Shem possa atender nossos pedidos de uma forma maravilhosa, que a gente tem intuições para pedir as coisas maravilhosas e que a Shem atenda o pedido de cada um de nós.